Música Bem vindos com a Luna Cozinha e na nossa receitinha de hoje farei bolinho de chuva gente, muito fácil, muito rápido, prático antes de eu passar a receitinha pra vocês desse delicioso bolinho de chuva se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, tá? e compartilhe com todos os amigos, ó e joinha pra esse bolinho, ó, a garotada vai adorar vamos aos nossos ingredientes vamos precisar de 3 xícaras de farinha de trigo essa xícara é de 200 ml, tá? 1 xícara de açúcar 3 ovos inteiros 1 colher de sopa de fermento em pó 200 ml de leite também pra polvilhar e ficar delicioso vamos colocar 2 xícaras de açúcar refinado e canela a gosto vamos colocar o trigo 3 xícaras de trigo os 3 ovos açúcar e essa massa, ela tem que ficar bem grossinha, tá? eu vou misturar com uma colher que eu acho mais fácil então vamos quebrar assim os ovos e vamos colocar aqui os 200 ml de leite e vamos mexer bem então varia muito de trigo pra trigo o tamanho dos ovos tem um bolinho de chuva que com 200 ml de leite fica perfeito esse aqui eu vou usar 300 ml ao todo, tá? ela tem que ficar bem durinha assim pra ficar um bolinho de chuva bem fofo e por último a colher de sopa de fermento em pó ó, a consistência da massa fica dessa forma, olha bem durinha ó, lembrando a vocês que eu vou deixar na descrição do vídeo tá? é... a receita por completo pra vocês, tá? a quantidade certinha ó, tá vendo? bate ela assim, quando ela formar essa bolha assim, ó tá vendo? é que ela já tá bem batidinha ó, o que a gente vai fazer? com o auxílio de outra colher ó, tá vendo? com o auxílio de outra colher a gente vai colocar na gordura bem quente ou na gordura, ou no óleo o que vocês preferirem, ó vamos pegar metade da colher e colocar no óleo bem quente, ó vamos fazendo um a um dá pra colocar bastante na gordura quente, ó quem quiser também pra ele ficar mais redondinho pode fazer com o auxílio do dedo a mão estando bem lavadinha pode fazer assim, ó com o auxílio do dedo ela fica mais redondinha ainda ah, quem não tiver medo de fazer fritura eu não tenho medo eu faço com o auxílio do meu dedo mesmo quem tem medo de fazer a fritura faz com a colher pronto porque eles vão crescer conforme eles vão fritando eles mesmo vão virando sozinhos é só observar e deixar espaço porque eles crescem bastante o próximo eu vou deixar até com mais espaço com o auxílio de uma escumadeira é só retirar os bolinhos e colocar pra escorrer um papelzinho toalha eles ficam bem fofinhos depois eu vou mostrar pra vocês como que fica por dentro enquanto os bolinhos estão fritando aproveitando que eu já fritei alguns vamos já temperar o açúcar aqui eu tenho duas xícaras de açúcar e canela então vamos temperar o tempero da canela com açúcar é a gosto eu gosto bem moreninho então vamos colocar uma colher de canela uma colher de sopa de canela duas colheres de sopa vamos lá misturar bem misturadinho se vocês acharem que tá muito clarinho pode colocar mais canela olha que linda que fica a cor eu acho que eu vou botar mais uma colher gente que a minha canela é muito fraquinha isso eu acho que agora é o suficiente então o que a gente vai fazer a gente vai pegar o bolinho e vamos taçar no açúcar e canela e colocar arrumadinho no reflotário vocês podem adiantando enquanto tá fritando porque os bolinhos enquanto tá fritando lá eles vão virando sozinhos é só deixar espaço e vão passando já o açúcar e a canela e colocando no reflotário gente vocês precisam ver que belezura que ficaram os nossos bolinhos de chuva olha que graça gente muito lindo ai eu vou abrir uma agora pra vocês darem uma olhadinha olha que delícia olha que fofura olha gente olha essa massa olha um bolinho sequinho maravilhoso ta vendo ai vamos experimentar juntos humm gente espero que vocês tenham gostado dessa receitinha viu humm mamãe que delícia gente muito obrigada por ter ficado comigo até agora espero que vocês tenham gostado dessa simples receitinha de hoje tá um beijo pra todos vocês e tchau tchau até a próxima bom tchau 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 Obrigado.